Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 12 de nosso mundo. Último episódio a gente iniciou aqui a pracinha galera. Mas é o seguinte, hoje eu não vou mexer nela não, tá galera? Por que? Hoje eu vou querer fazer aqui a decoração com nosso portal com o Nether aqui galera. Eu prometi pra que eu ia fazer a decoração. Então é hoje que eu irei fazer. Eu vou lá no Nether pegar os recursos galera. Mas que eu irei ir lá logo, tá? Então eu vou querer tirar essa grama tá aqui, tá? Pra ter mais espaço. Então eu vou fazer isso logo, tá? Pô, eu vou cair fracos recursos. Pô, peraí. Acabar isso aqui galera. Ai não, droga. Droga. Quero ter esse passagem. Tchau. 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 Então galera, só foi isso que eu consegui, então o que eu irei fazer é assim, eu irei esse pretorio com mudo e substituio para esse, por passa-alco o que eu irei fazer é assim, eu irei fazer é assim, eu irei fazer é assim, eu irei fazer vou pegar aquela racinha aí, porque eu irei subir eu irei 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 aqui gente eu irei vou fazer uma entrada E aqui por passo, eu posso passar algo, ai eu vou portar a areia de alma também, eu vou ver se está de fogo azul por aqui, tá, gente, bom aqui está o nosso portal galera, é, de repente é por causa de medo só que eu possa ficar com desumidados aqui na praça, sim, mas aí por enquanto, vocês queremos esse portal aqui, tá, pro nerd, só que esse que está no fácil aqui, mas de repente é com a praça que eu posso fazer que fique melhor, tá, não sei se eu, não lembro se eu falei pra vocês se essa rapina eu vou querer campar ela, tá, a opção é uma ponte ou campar ela, que eu acho que eu vou campar galera, campar roa o campo só ser com catamarca aqui e faço meio que um riozinho galera, mas um rio só que segue até aqui, mas que eu me lembre eu acho que não vai ser isso porque tem meio que uma canção ali tá, e se não me engano eu fui nessa canção no primeiro episódio galera, e só agora que eu foco aqui, e por causa só que eu vou acabar excluindo com essa canção, mas vou ver qual necessidade que é se eu descolher essa canção, porque de repente é que eu transformo em uma farm de alergia, eu vou terminar com esse episódio por aqui, foi um vídeo bem curtinho galera, que fizemos a decoração de entrada aqui com o portal com o neeeer, que com esse processo aqui tá 1.16 que é a nossa nova versão com o Minecraft, eu vou terminar esse episódio por aqui, gostou deixe seu like, se inscreve...